Eu vou cantar uma música que foi imortalizada pela grande Maísa, Maísa Matarazzo, lindíssima. Franqueza. Eu não ligo, porém, ao seu modo, isso é próprio de quem feliz quer mostrar que não sente saudade de um passado que foi tão feliz. Se eu quisesse, eu podia dizer tudo, tudo que houve entre nós, mas pra que destruir teu orgulho se eu até já esqueci sua voz. De uma coisa hoje eu tenho certeza, foi o tempo que me confirmou, seus melhores momentos na vida, nos meus braços você desfrutou. Amém. Amém.